O jogador Neymar recebeu alta neste domingo, um dia após passar por uma cirurgia no pé direito. Ele deixou o Hospital Mater Dei em Belo Horizonte de helicóptero. Os jornalistas que aguardavam sua saída só puderam registrar um carro que deixava o local carregando a bagagem e um amigo do craque. Muitos fãs esperavam o atacante na saída do centro médico. Nós viemos para ver Neymar para mostrar que os torcedores parisienses estão aqui também. Não são apenas os brasileiros que estão aqui para apoiá-lo nesta operação difícil. Estamos aqui para apoiá-lo nos momentos bons e também nos difíceis. Você sabe que o Neymar é uma pessoa muito famosa para nós e importante no esporte do Brasil. Então, quando eu soube que ele viria aqui, eu falei que eu vou lá para Neymar pessoalmente. O helicóptero seguiu para o aeroporto da Pampulha, onde o jogador embarcou em seu jato particular. Neymar deve se recuperar da operação em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, onde tem residência em um condomínio de luxo. O craque sofreu uma lesão no quinto metatarso na partida contra o Alampic e foi operado seis dias depois pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Ele deve passar por uma nova avaliação em seis semanas, mas a expectativa inicial dos médicos é que o jogador fique longe dos gramados por cerca de três meses.